É teu destino perambular assim Pois não quiseste viver para mim Andarás constantemente por este mundo além Se tu queres que eu sofra, sofrerás também O nosso lar foi destruído Por ti, traidora, com teu amor fingido E agora sofres, teu triste fadário E desesperadamente viverás eternamente Este cruel cenário O nosso lar foi destruído Por ti, traidora, com teu amor fingido E agora sofres, teu triste fadário E desesperadamente viverás eternamente Este cruel cenário